A primeira mulher a morrer no Rio de Janeiro é sem nome. Sabemos que era empregada doméstica. Morreu porque não lhe avisaram que a patroa estava doente. Deixou filhos. Em nós, há cicatriz do que faz a herança colonial neste país. Essa é uma publicação do projeto Arroba Relíquia, uma parceria entre a antropóloga Débora Diniz e o artista plástico Ramon Navarro. A proposta surgiu no início da pandemia no Instagram, como forma de homenagear as mulheres vitimadas pela Covid-19. Morreu a primeira mulher, eu e Débora começamos a conversar lá e falou Ramon, vamos fazer agora e ficamos dois queimando fosfato durante a noite. Para poder ver como queríamos retratar. Essas mulheres. O processo de criação é feito com colagens, inspirado no pop arte. Eu colo a vida dessas mulheres. Então tem um significado por trás disso. Eu faço a colagem porque eu vou juntando pequenos fragmentos que Débora me manda. Crio essa personagem. Devolvo para Débora e a partir de agora ela cria um pequeno poema. E tem algumas imagens que são animadas. Essas imagens são mulheres que estavam grávidas quando morreram. O que mais nos preocupa, eu e Débora, é de ter diversidade. Então nós temos índias. Nós temos uma com vitíligo que eu acho uma das imagens mais fortes. Durante o projeto, Paulo, que é músico, e Roberta, que é doutora em ciências sociais, viraram parceiros através do arroba vozes.reliquia.rum, acrescentando voz e música às artes. As vozes são de mulheres voluntárias e a música é criada pelo Paulo. Morreu aos 54 anos. Sem cidade do Acre. Eu tive que encarar todo esse luto coletivo, toda essa dor toda que estava ali. Como fazer um acompanhamento musical para essas vozes, né? A arte ameniza a dor do luto? A sociedade vem luto, né? E não pode viver esse momento de elaborar essa perda, né? Então eu acho que o Voz do Rebista contribui, sim. O Voz do Rebista Obrigado.